Música Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao dia de hoje Grêmio Aqui fala Silvio Luiz, ao lado do grande e cabeludo comentarista Mauro Betti Silvio, o gramado está ótimo, a torcida está animada, só pode dar um grande jogo Bastiar lado Bastiar no pé, vamos lá, vamos lá É só mandar o Saruque Está arrumado a defesa lá atrás, tudo enorme Olho no lance Alta demais, essa foi para fora Claro que não foi a melhor finalização do mundo, mas ele tentou e acabou mandando por cima Já tem um time que quer acabar logo com a história desde o início Está começando muito bem, falta só acertar o pé O Brasil A gente tem um time que quer acabar com a história desde o início O Brasil A gente tem um time que me deu, o Brasil A gente tem um time que me deu, o Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil O Brasil E aí O que você não põe a bola no colo do adversário? O que você não põe a bola no colo do adversário? O que você não põe a bola no colo do adversário? O que você não põe a bola no colo do adversário? O que você não põe a bola no colo do adversário? Ele chamou o adversário para dançar, conseguiu passar e só não fez o gol por muito pouco. O que você não põe a bola no colo do adversário? O que você não põe a bola no colo do adversário? Olha só! Era um passe achucarado! O que você não põe a bola no colo do adversário? O que você não põe a bola no colo do adversário? O que você não põe a bola no colo do adversário? O que você não põe a bola no colo do adversário? O que você não põe a bola no colo do adversário? A CIDADE NO BRASIL Esse é o meu amigo! Sem direção e sem gol. Um goleiro desse pode parar até fora do estádio. Ele até que foi bem. Tá a gosto de ver a categoria, olha só. Fim do primeiro tempo. Resta saber se ao final do jogo a equipe não vai estar lamentando as tantas chances perdidas. Tá mais com a bola, tá jogando melhor e por enquanto tá do mesmo jeito. 0 a 0. Não tem demontos... Onde está다� for o todo? Onde estád경? Quinta oração para o todo? Não tem demontos que nas partoras que成ou! Bruno. Boa, guarda de bola. Arriscou bonito, dessa vez não entrou não, bom domínio, vai professor, vai professor, levanta a bolinha de sangue com ela, vai embora, vai embora. Michael. Esse é o velho levantou a cabeça, esperta, esperta, esperta daí. Olha como a bola chegou redondinho. E foi, 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 foi dele. Até que enfim o jogo ficou bom pra ele no segundo tempo hein. A defesa deixou o cara livre dentro da cozinha, tava na cara que ia sair o gol. A defesa deixou o goleirão na mão né, tem todo motivo pra ficar bravo. Vai rolar de novo o melão, 1 a 0. O time voltou pra segunda etapa como se não tivesse amanhã, é outro jogo, é outra história. Cidadão, errar o passe na intermediária. É verdade. Olha só como ele tá chegando bem ali perto do meio-fio. Mandou ali na marca do pênalti. Mandou ali na marca do pênalti. Eu acho que oлятьado por essa tênis vai ter o adapted печada. Cidadão é de novo oなる. Alicia... Fahr instant, занимou o cuidado de novamente. Então ele foi feito a hora que sair a chiste ali no segundo tempo. Adefesa Ida... Oh Jesus! Iniciou! Iniciou! E agora, olha o contra-pataque! Olha esse exército! Eu ganho! E agora, olha o seu caminho! Boa chance pra aumentar o placar! Soltou o bambu! Essa era uma boa chance, hein? Era pra ter aproveitado. Se ele tivesse feito gol, era outra história. A vantagem no confronto teria aumentado. E agora, olha o seu caminho! Tá um enrosco só aí no meu campo, tá tudo embolado. Alguém precisa abrir o jogo, alguém precisa pensar essa partida. Tá ok, foi atendido ali fora, vai voltar pro jogo. O Michael escapou da força e pegou o martelo. Estão faltando 15 minutos pra terminar a partida. Soltou a sola! O cara fechou o olho, mandou o bambu e ela foi pra fora. Uma bola de longe, com muito veneno, levou muito perigo pro goleiro. Jogou no pagode! Jogou no pagode! Fispe, rolou o taco dele! Olha o perigo! Bela escapada em velocidade, dá uma olhada só! Olha a bola vermelha de novo com a bola! Cuidado, cuidado! Tá sozinho! Demorou, 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 demorou! Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho pra finalizar e a defesa adversária deu um jeito. Espeta, espeta, espeta daí! Chujaram o avental dentro da cozinha. E agora? Deu forte, deu forte! O mérito é tudo dele. Não saiu o gol, mas ele recuperou a bola, não tinha outra opção e tinha mais de bater em gol. Deu forte,vou forte! Deu forte, deu forte, deu forte. Monsentei em quasewood Having Myoku, os trevam em gol. Diz a bol menos de novo! E aí E aí E aí E aí E aí Que belo passo pra garantir a vitória Agora não dá pra perder O goleirão vai sair a casa agora no Roda Fé até amanhã cedo Não deu pro goleiro, né? Golaço, esse tipo de bola abaixo é muito difícil pro goleiro E aí 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 E aí